Por isso que tem uma mesa... Gente, eu falei pro Rogério, que mesa é essa? Pode embrulhar tudo e levar lá pra casa. Rogério, Holanda, bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Tudo ótimo. Olha que mesa escandalosamente completa que o Rogério fez pra gente hoje. Uma mesa simplesmente incrível, com várias, mas várias opções do que você pode fazer no seu Natal. Quer dizer, tem de tudo, um pouco aqui pra todos os gostos. Não tem como reclamar, né, Rogério? Desculpa, você pode até ter, mas falta de opção, não. Pelo amor de Deus, claro que não, tá maravilhoso. É claro que você não precisa fazer tudo isso, são apenas sugestões, inclusive, de combinações que as pessoas podem fazer no dia da ceia, né? Daqui a pouquinho, logo mais, de repente você tá aí com alguma dúvida ainda de algum doce, de alguma entrada. Explica pra gente o que você trouxe, Rogério. São ideias de ceixa, né? Até mesmo porque é uma data especial, não pode passar em branco, né? Então, nós temos lombo, farofa. As farofas têm que ser um pouco diferentes no final de ano, né? As farofas agredoces. Mais incrementadas, né? Exato, essa aqui é de banana. Essa aqui é de banana. Tem que ter um arroz agrega ou algum outro tipo de arroz que você queira. Vamos mostrar pro pessoal, assim, vou falar mais devagar, que assim o pessoal consegue mostrar que prato a gente tá falando, né? Porque tá tudo tão bonito que não tem como a gente não mostrar. Vem no detalhe, ó. Eu tava falando dessa farofa aqui agora, ó. Olha que espetáculo. Imagina o sabor disto aqui. E com uma quantidade super interessante. Antes de você falar de cada prato, eu queria que você me explicasse. Uma mesa como essa, por exemplo, serve muito bem numa família de quantas pessoas? Aqui serve a família toda, 60 pessoas, tranquilo. 60 pessoas? 60 pessoas. Pode chamar todo mundo, tio, tia, primo. E o vizinho. Faz as práticas com o vizinho, traz todo mundo agora, não tem? É época de reconciliação, né? É, é, é. É época do perdão, né? Antes de mais nada. Vamos lá, vamos voltar a falar dos pratos, então. Você falou das farofas, que a farofa tem que ser mais incrementada. Exato. E aí tem, de repente, umas entradinhas, né? O que mais que a gente pode fazer? Uma tábua de frios muito bonita, né? Com essa. Temos poucas ideias, incrementar o queijo de parmesão, uma maionese que tem que ter ali, um salpicão, né? Um quiche, uma torta de abacaxi, o nosso pudim, né? Tá. Nossa, que pudim maravilhoso. Aí os pratos quentes são... Você sempre puxa um pouquinho mais pro agridoce, né? Temos o lombo com abacaxi grelhado, temos o pernil com... Com molho de tare, o nosso chefe é com castanhas. O pernil é aquele ali, né? É, aquele pernil. O mais alto ali do fundo que a gente tá vendo agora, tá? Uma cesta de pães, o tender com costelinha suína. Ah, e o tender é aquele que tá com a cenoura em cima, né? Exato. E ao redor são costelinhas suínas, né? Ah, é? Sempre puxa um pouco pro... Essa costelinha suína, ela foi assada com açúcar mascavo, né? Aham. Então, se você puxar sempre um pouquinho mais pro agridoce, você vai... Essas coisas remetem bem a isso, né? O que não pode faltar numa mesa de Natal, na sua opinião? Eu acho que o que não pode faltar é um bom chester, uma boa sobremesa... Tá. E um bom acompanhamento. Pode ser um arroz incrementado, um risoto, como estamos aqui, né? O que você sugeriria pro Natal, por exemplo, dos vegetarianos, que não vão comer carne? Quem não vai comer carne? É. Uma polenta. Boa ideia. Uma salada de grão de bico. Uma salada de grão de bico que tem muita proteína. Tá. É uma mesa de frutas muito boa. Pães variados. Uhum. Capricha na sobremesa também? Capricha, capricha na sobremesa. Aliás, olha aquela torta ali, gente. E tem essa, você vai ter vários... O Natal é só um dia no ano, são mais de trezentos e tantos dias pra você perder peso depois. Gostei dessa. Não tem problema não. Porque todo mundo já tá avisado, né? Já, já. Vai ter que enfiar o pé na jaca, não tem jeito. Todas as comidas são maravilhosas, tudo feito com muito carinho pela família. Então, quer dizer, tem que aproveitar, depois correr atrás do prejuízo ou não, porque eu não considero isso prejuízo. Isso é uma maravilha da gastronomia, né? Não, não é prejuízo nenhum não. Você não engorda nem três quilos numa ceia dessa, pode ficar tranquilo. Nem três quilos. Nem três quilos. Não é a do ano depois pra perder os três, não. Mas tudo com moderação pode. É claro que a gente, tendo uma variação, uma variedade como essa na mesa, a gente vai precisar comer de tudo um pouco, né, gente? Ah, com certeza, com certeza. E claro que quando a gente deixa uma mesa farta, é bom também que a gente pense na parte da decoração, né? Exato. E você, Rogério, eu preciso rasgar essa seda porque é fantástico, você é mestre nisso. Dá uma olhada nas frutas que ele decora, nos legumes também que ele faz, ele sempre traz pra gente um primor. Dá uma olhada ali, ó. Feliz Natal, escrito na melancia. Essa flor maravilhosa que você também faz, a gente já teve a oportunidade de ver aqui ao longo desse ano. Gente, lindo. Não sabendo fazer uma escultura tão elaborada como essa, e feita de outras formas. Tem várias outras formas. Uma salsinha que a gente coloca já fica bonitinho, né, Rogério? Antigamente você só em um fato de agradar já era bom demais, hoje não, você tem que encantar também. É, a gente começa a comer com os olhos, né? Exato, exato. O paladar é o último, é o último. Fantástico, fantástico. Tudo lindo. Ah, eu gostei muito disso aqui também, eu falei que eu já ia começar a atacar. Eu percebi que você tava de olho nessa abobrinha. Essa abobrinha, as berinjelas grelhadas, gente, isso é muito saboroso, muito bom. Também é uma boa sugestão de entrada, né? E prato vegetariano, né? Também. Grelhado com azeite. Ótima ideia. Não precisa de sal, nada, só grelha com azeite. Só com azeite? Frigideira bem quente. Não precisa colocar um alho, nada? Nada, nada. Se você gostar de um alho, você torra o alho e põe por cima depois, eu adoro. Não pode esquecer também das frutas, né? Que são a cara da estação, né? Frutas não, é indispensável. Ameixa, pêssego. É como o nosso... As uvas, né? As uvas, todas. Ah, e o manjar, né? É isso que eu tava esquecendo o nome, mas ainda bem que você falou. Não pode, o manjar dos Deus deixar de lado, de jeito nenhum. Aí aquilo ali, você compra umas três fatiazinhas. Precisa passar disso. Com a caldinha de chocolate. Pode separar minhas três já. Então. Aí pra ficar light, é só tirar a calda de chocolate. Ah, é? Ah, é de chocolate aquela calda ali? É de chocolate. Minha mãe sempre costumava fazer uma calda de vinho com ameixa, ficava um negócio também. Mas aí competir com sua mãe vai ser difícil, né? Não, olha, fica tranquilo. Que você tá bem... É que comida de mãe não tem pra ninguém, né? É verdade. Pra gente, é sempre a melhor. É a comida da alma, né? É, é a do coração. Maravilhoso. Um bom panetone também. E a massa também, que é legal, não faltar também pras crianças, né? Às vezes as crianças têm um pouquinho de ressalva com essa questão do agridoce, né? É, tem essa. Se os adultos deixarem pras crianças, né? Eles vão comer bem, né? É verdade. Se sobrar, né? Muito legal, Rogério. Adorei. Obrigada pela sua presença aqui. Você realmente arrasou, como você arrasa sempre. Não só aqui no Revista da Cidade, afinal de contas você já é o nosso parceiro e esteve aqui algumas vezes compartilhando com a gente o seu talento, trazendo também várias opções aí de comidinhas especiais. Eu queria agradecer em nome de toda a equipe do São Rafael por estar dando essas oportunidades a nós durante o ano, tá? E esse ano foi maravilhoso. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, viu, Rogério? Eu agradeço em nome de toda a equipe de São Rafael. E a gente espera também que você volte em 2015, muitas vezes. Obrigada também a todo o grupo de São Rafael por liberar você para vir para cá, né? Que a gente sabe que também a pegada lá é forte, né? É forte. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar aqui o telefone de contato do Hotel São Rafael, que é o 3334-6000. 3334-6000. Gente, tendo a oportunidade de vão até lá conhecer, inclusive a cozinha, né? É. Que você vai se deliciar. Rogério, obrigada. Um feliz Natal para você e para toda a sua família, viu? Igualmente para você. Muita paz, muita saúde sempre. Para o seu esposo. Obrigada, meu querido. E que esse ano seja repleto de luz para você, viu? Será, se Deus quiser. Obrigada, meu amor. Até a próxima, viu? Gente, maravilhoso!